De Deus veio a luz, é Cristo Jesus O guia que ao céu nos conduz Jesus, Redentor Celestial, dissipa as trevas do mal A Deus criador E a Cristo Senhor Eterna gratidão e louvor Darão sem cessar Os santos teus Na terra e em breve nos céus 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 Na terra e em breve nos céus